Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai chocando Cry Babies, mas só que não estamos no nível ainda de um título em inglês. Estamos só em português porque tem um nível de um pouquinho fraco. Então, bora começar. Essa daqui é a Tropical Island. É muito legal. A gente não vai pagar esse daqui. É muito caro, eu acho. Bora nessa. Aqui está a nossa bebezinha. Oi! Eu esqueci de dar uma ideia. Vamos mudar o visual dela. E aí Bonitinho É assim, tudo é bom Deixa eu ver o visual dela Não acho que não tem nada nenhuma Bem confiando Vamos ir ao banheiro lavar ele Splish Splash Aquatic Sour Touch the tap to rinse her La 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 Pronto, ganhamos mais estrelinhas Bora comer E aí Turnói O deiti Lula Tiñusa O coco Depois de uma Nola casa Que jogo tem uma O deiti Canken Apocalipse Uma pedagogia, umas coisas de sobremesa, e uma bebeira, uma mamadeira, ok, vamos brincar com ela, bem acho que ela não tem um pet. Olha aqui, muito bom, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, ok, vamos brincar. Não tem um pet. Oh, é lindo! Olha, a gente pegou o celular! Espera aí... Pronto! Falta brincar com o celular O que que é? Ah, é... Cheio muito celular O que que eu conheço? Ok, agora brincar com a... Aqui! O que que é isso? Decore a super festa tropical Ah, entendi! Aqui, aqui... Ah, é esta vez! Ah, é muito legal! Ok Ah, é muito legal! 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 Meu Deus, está muito suja ela! Meu Deus, cara! Não, vamos lavar ela! Agora vamos para a outra casa... Tome uma chupeta Você comportou muito bem Até a próxima Estamos em outra ilha Se chama Ice World Temos essas ruas Menos essa porque está bloqueada Vamos jogar aqui Vamos limpar você Você está muito chupeta Splish splash A quick shower Touch the tap To rinse her Splish splash A quick shower Touch the tap To rinse her Vamos Alimentar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, agora vamos passar sua outra amiguinha, viu? Pronto, chegando em outra casinha. Agora é só para dar banho não. Splish Splash A quick shout Touch the tap to rinse her La 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 Opa, tudo aqui tá pronto, aê Deixa eu ver aqui Eita Aqui Let's rest, good night What do you want to dream about today? Meus alíme flores Great Coloca isso aqui 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 Pode pegar Eu tentei Assim Opa Pronto Uh, it's beautiful Agora espera um minutinho, viu? Rapidinho Se você tá satisfeita, a gente vai ir pra vila Ok, pessoal Na próxima aventura Vamos ver qual casa Lady Dori Dori Ou Lua A Cone Escreve aqui nos comentários Muito obrigada por assistir esse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau